Opa, domingou, chegamos ao domingo, dia 22 de outubro de 2023, domingão, e você acompanha a partir de agora mais uma análise de notícias internacionais, dia de eleição na Argentina, e a gente por aqui tratando de um outro assunto, porque o Consulado Geral do Brasil, em Miami, vai realizar uma jornada itinerante em Pompano Beach, e eu te conto a partir de agora. Em razão da grande demanda, o Consulado Geral do Brasil, em Miami, vai realizar, no dia 9 de novembro, a segunda jornada itinerante em Pompano Beach, Seguindo a primeira experiência, realizada em 28 de setembro, onde em um único dia, foram realizados mais de 70 serviços consulares, dentre eles passaportes, procurações e registros de nascimento, novamente o Consulado pretende atender dezenas de cidadãos brasileiros na região. Os atendimentos vão ocorrer das 10 horas da manhã, até as 5 da tarde, no dia 9 de novembro, na Igreja New Life. O serviço será realizado mediante agendamento prévio, e já podem ser solicitados pelo site, anote aí, E de escola, C de casa, então vai, ec-miami.itamaraty.gov.br. Repetindo, ec-miami.itamaraty.gov.br, escolhendo serviços marcados como Jornada em Pompano Beach, em 9 de novembro. O consulado chama a atenção para não selecionar, no e-consular, os serviços iniciados com Miami, que são realizados somente na sede do consulado geral, na cidade de Miami. Após a validação do sistema e-consular, será então disponibilizada a opção para agendamento, que é pessoal e intransferível. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato pelo e-mail, passaporte.miami.itamaraty.gov.br. E outro e-mail, que é o consular.miami.itamaraty.gov.br. Todos os serviços, menos passaportes. E em caso de dúvidas sobre o agendamento em site, sobre a utilização do e-consular, você também pode enviar um e-mail para atendimento.miami.itamaraty.gov.br. Não se esqueça, acontecerá no dia 9 de novembro, das 10 da manhã às 5 da tarde, na igreja New Life, em Pomparo Beach. Esse evento na prestação de serviço do consulado geral de Miami, atendendo o brasileiro que ali está. Uma dica legal para você neste domingão, 22 de outubro, é um vídeo de Daniel Toledo, que tem o seguinte título. Ela casou com um americano nos Estados Unidos e com um brasileiro no Brasil. E agora? Como desenrolar esse problema? Daniel Toledo te conta na dica de hoje. O Análise volta amanhã. Até lá. E aí Obrigado.